Desenvolver a sua precisão dentro desse motivo rítmico e a importância disso é que o ritmo é o movimento de sons no tempo. Então se você não tem algo preciso trabalhado dentro de um espaço de tempo concreto, essa variação, pequena variação, pode sujar um pouco a sua frase, sua virada e isso faz com que ela perca um pouco de beleza, tá bom? Você vai trabalhar a precisão desse movimento, que aí você começa a trabalhar com o metrônomo. Então vamos lá num toque muito simples, para quem está começando. Então você vai pensar em quatro toques por tempo. Esse é o seu motivo rítmico. Aqui está meu tempo, minha pulsação. E aí você vai colocar o metrônomo e vai trabalhar isso em vários andamentos para saber qual é o seu limite dentro desse motivo rítmico. Então, dentro disso, você trabalhou lá em 80 bpm. Ah, legal! Mas eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui em uma velocidade maior. E você vai subindo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, em 170 no meu metrônomo. Eu fiz um avanço bem drástico para mostrar. Então você vai trabalhar isso e o ideal é que você trabalhe esse motivo rítmico desde lá de quando você descobriu. Então, ah, o 80 está confortável. Aí você vai subindo gradualmente e vai chegar no seu limite. É aí que você deve estudar. Às vezes você não precisa estudar ele nesse limite. Você não vai aplicar ele nesse limite, mas é legal você saber qual é o limite para você saber depois, lá na última etapa, se a aplicação que você vai fazer vai dar certo dentro de um contexto musical. De repente você está tocando uma valsa, você não vai fazer esse movimento de tantas notas por tempo dentro de uma valsa. Não faz sentido. Então, estuda esse motivo rítmico dentro de um andamento que já seja confortável. Você tem que estudar isso por um tempo. Não vai pensar que você vai estudar isso no metrônomo durante 15 minutos e deu certo, legal, vão passar, vão embora. Você deve ficar um tempo. Se é um motivo rítmico novo, se é uma informação nova que o seu corpo está obtendo, que você quer aplicar, você vai passar uma semana estudando isso em vários andamentos diferentes, tá bom? Porque assim você vai incorporar isso, vai conseguir ter memória muscular para fazer essas frases. Então, vamos lá.